As massagens podem auxiliar na eliminação de gordura, na retenção de líquido, no sistema circulatório e no bem-estar. Eu vou explicar quais são as principais diferenças entre as três massagens mais procuradas. Massagem modeladora, drenagem linfática e massagem relaxante. Na massagem relaxante, ela não tem finalidade estética, porém a finalidade dela é apenas proporcionar relaxamento para o corpo e para a mente. Na massagem modeladora, conhecida também como massagem redutora, nós trabalhamos a remodelagem da gordura. Esta massagem pode ser feita em qualquer área do corpo, abdômen, interno de coxa, glúteo, braço, aonde tiver aquela gordurinha localizada, ela vai fazer a redução de medidas local. Então, ela tem que ser associada a uma pessoa que pratica atividades físicas, tem uma boa alimentação, porque ela vai ser um potencialador, ela vai só ajudar você a reduzir medidas. Ela não pode deixar edemas, hematomas e muito menos a cliente pode sentir uma dor excessiva. Na drenagem linfática, nós trabalhamos a retenção de líquido. Então, é uma massagem para aquela pessoa que está se sentindo inchada, está se sentindo acima do peso, está percebendo a aparência da celulite muito visível, está incomodando. Ela, por ser uma massagem mais suave e delicada, nós trabalhamos apenas com movimentos de bombeamentos, onde a gente vai trabalhar todo o sistema linfático, auxiliando na circulação e na imunidade da cliente. Os movimentos são leves, de bombeamentos, sempre sentido da linfa da cliente. A diferença das três massagens, quem procura emagrecer, precisa perder peso, no caso tem que ser a drenagem linfática. A pessoa quer só potencializar o corpo, a pessoa já faz o exercício físico, mas sente incômodos com algumas medidas a mais que está no corpo. No caso, é a massagem modeladora, a redutora. A pessoa não está procurando nada com finalidade estética, porém sente muito cansaço, precisa relaxar? Nós indicamos a massagem relaxante. Se você quiser saber mais sobre a massagem ideal para você, a quantidade de sessões e os nossos valores promocionais, entre em contato conosco aqui no Estúdio Sandra Herr, ou se preferir, faça uma avaliação gratuita comigo. Vem aqui na Raul Pires Barbosa 1072. Raul Pires Barbosa 1072.